Estamos aqui no Paraguai, olha só a bandeira, as fronteiras de Brasil e Paraguai pra ver as promoções Vamos ver o que tá barato aqui, vamos ver se o preço tá bom comparado com o Brasil E nesse vídeo você vai ver o valor do Playstation 5 no Paraguai, o valor tá absurdamente diferente, dá só uma conferida Aqui é o Playstation 5 Slim, pra quem ainda não viu e conheceu o lançamento É o mesmo Playstation né, com as mesmas funcionalidades, mas tá menorzinho E a diferença é que tem modelos agora que você consegue tirar o leitor de disco Então você pode comprar um sem leitor também e depois comprar avulso e instalar nele Aí você vai ter seus jogos em mídia física E galera, um adendo, nesse vídeo eu tô falando de diferentes Playstation Alguns com mais jogos e outros com acessórios, como controles, tá bom? Vocês vão ficar loucos quando vê o valor do mais barato de todos os Playstation E uma atenção, eu sei que muita gente vai querer comprar o Playstation 5 lá no Paraguai depois de ver esse vídeo Então vocês precisam ficar atentos a uma coisa Você vai ter que pagar o imposto pra trazer esse videogame de forma legal, tá bom? Fico isento de qualquer outra forma que você tentar trazer esse videogame E qual que é esse imposto? Você tem uma cota limite de 500 dólares pra adquirir em produtos lá no Paraguai E o Playstation passa um pouquinho disso, mas pode ficar tranquilo Então vamos dar um exemplo aqui que fosse 600 dólares, pra ficar mais fácil a conta Passou 100 dólares da cota que é 500, né? Você vai pagar os 100 dólares? Não! Você vai pagar 50% do valor excedente Então você vai pagar 50 dólares e vai trazer o teu videogame de forma legal, fechou? Galera, tô aqui com o Playstation 5 Slim Que vem com o jogo do Top Duty Modern Warfare 3 Lançamento 635 dólares Convertendo aqui, pessoal Fica 3.228 reais O dólar tá 5,10 hoje Em dezembro de 2023 No Brasil você vai pagar Exatamente 5 mil reais Em média Nesse videogame aqui Olha o preço desse Playstation 5 no Paraguai Tá surreal Galera, você que quer comprar teu Playstation 5 e gosta do lançamento do Homem-Aranha Olha só o preço desse aqui 580 dólares Convertendo a 5,10 Olha o valor disso 2.958 reais Vamos contar agora o preço no Brasil que você vai pagar num videogame desse daqui Olha só, viu o preço aqui no Brasil O Playstation 5 com o Homem-Aranha Você vai pagar 4.400 a 4.000 reais Olha só a diferença de preço Vale a pena ou não viajar aqui pro Paraguai pra eu pegar esse Playstation 5 com desconto Olha só o que eu encontrei Um Playstation 5 Slim com dois controles 580 dólares Convertendo a 5,10 Você vai pagar 2.958 Olha só a cotação No Brasil eu encontrei o Playstation 5 Slim Com um controle só Você vai pagar 3.700 em média Vale ou não a pena Você ir pro Paraguai pra comprar um Playstation 5 desses daqui E levar dois controles de brinde E detalhe que eu esqueci de salientar pessoal Você vai comprar de 1TB e vai levar dois controles Tá surreal isso aqui Já segue e compartilha pra mais promoções